Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar sobre as funções dos textos, ou seja, vamos estudar sobre as finalidades dos textos. Vocês já observaram que nós estamos rodeados de textos? Isso mesmo, os textos estão por toda parte. Quando vamos ao supermercado, nós encontramos diversos tipos de textos espalhados naquele local. Você já observou? Quando você observa aquela promoção ou aqueles folhetinhos que geralmente ficam ali na entrada com as promoções, você sabia que isso também é um tipo de texto? Isso mesmo, são textos que servem para fazer a propaganda, para anunciar uma propaganda ou mesmo aquele produto. E não é só no supermercado que nós encontramos os textos. Quando andamos também nas ruas, nós encontramos diversos textos parecidos com estes, que tem anúncios, anúncios de vendas ou anúncio de um produto novo que chegou, ali vai estar estampado no outdoor, que são aqueles cartazes imensos que sempre a gente consegue visualizar quando andamos nas ruas. Mas não é só nesses lugares que nós encontramos textos. Nós também encontramos os textos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, até mesmo na nossa casa. Se você olhar com bastante atenção, você vai encontrar estes textos espalhados. Quando também, crianças, lá na sua casa, você imagina que quer fazer um bolo, mas não sabe como fazer. Qual seria a solução? Procurar um texto, isso mesmo, um texto que tenha esta finalidade de ensinar a fazer um bolo. Você sabia que esses textos que esses textos que nos ensinam a fazer alguma coisa, eles são chamados de textos instrucionais? Isso mesmo, porque eles nos dão instruções de como fazer. Agora, vamos pensar que você imaginou que queria fazer um bolo, uma torta, uma torta de chocolate, mas não sabe por onde começar. Então, você deve recorrer à receita. Se você não tem a receita, você pode pesquisar na internet. Então, você vai seguir o passo a passo da receita de como preparar o bolo. Na receita, vem as instruções de como fazer. Isso mesmo, todo o passo a passo. Desde falando sobre quais ingredientes são necessários para fazer aquela receita. Se o bolo for uma torta de chocolate parecida com esta que eu tenho aqui, uma imagem, então os ingredientes devem estar na receita e você deve seguir fiel para que a sua receita dê certo, para que você consiga fazer o seu bolo, a sua torta ou qualquer outro tipo de alimento que você esteja fazendo. Se você for fazer um suco, você já sabe como fazer no seu dia a dia, mas se for necessário você fazer um outro tipo de suco e você olhar na receita, ela vai estar ensinando como fazer, certo? Quais outros textos, então, nós encontramos no nosso dia a dia? Ah, nós encontramos um que utilizamos muito. Muitas pessoas deixam recadinhos, deixam bilhetinhos para informar alguma coisa. Você já viu alguns desses textos? Eu vou ler para vocês um texto que a mãe de Laura deixou para ela. Então, esse texto é um bilhetinho, é um bilhete. Um bilhete, ele pode ser utilizado no dia a dia para deixar recados, para dar informação, um lembrete, isso mesmo. Então, eu vou ler este bilhete que a mãe de Laura deixou para ela ao sair de casa. Vamos lá. Laura, fui ao supermercado. Quando acordar, tome seu café da manhã e fique atenta ao horário das aulas na TV. Hoje é quinta-feira, assista as aulas. Beijinhos, volto logo. Mamãe. Viram? A mãe de Laura deixou este bilhete para ela. Agora, crianças, vamos imaginar. Se Laura está sozinha em casa e a mãe saiu e ela deixou este bilhete, se Laura não souber ler, como a Laura vai saber? Não vai saber o que está escrito, a não ser que tivesse mais alguém na casa e ela levasse aquele bilhete para a pessoa ler para ela. Viram como é muito importante saber ler? Também, além de saber ler, nós precisamos compreender o que está escrito. Mas é para isso que nós estamos aqui, para aprender. Então, vamos pensar um pouquinho. A mãe de Laura deixou este recadinho para ela. Então, este recadinho também pode ser entendido como um bilhete. Alguém na sua casa costuma deixar bilhetes? E a mãe de Laura poderia ter deixado onde este bilhete para que ela lembrasse de ler? Tem que ser no lugar estratégico, onde ela vá visualizar. Geralmente, as pessoas deixam na porta da geladeira. Porque ao acordar, vamos passar ali pela cozinha e logo vamos ver aquele bilhete na geladeira. Ou em cima da mesa, ou em cima de uma cômoda, ou em outro lugar que a pessoa sempre está ali naquele local utilizando. Assim, fica fácil de identificar o que tem. Muito bem. Agora, crianças, eu também recebi no meu celular uma informação que eu acho muito importante. E eu quero compartilhar com vocês. É uma notícia. Antigamente, as notícias demoravam muito para que a gente pudesse ficar sabendo. Hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil a gente lembrar, a gente visualizar, a gente ficar sabendo o que está acontecendo. Sem falar que muitas das vezes está acontecendo alguma coisa em um determinado local e ali já tem pessoas que já podem filmar e transmitir aquela informação ou aquela notícia para outras pessoas. Então, eu vou ler a mensagem que eu recebi no meu celular. Ela diz o seguinte. Nesta sexta-feira, dia 18, a capital acriana, Rio Branco, estará realizando a imunização. Uma informação vai acontecer no ginásio do SESI e no Palácio Rio Branco. O público, em geral, precisa levar documentos com foto, cartão do SUS e CPF. Viram? Uma informação que eu recebi no meu celular. Será que antigamente era possível a gente receber as notícias assim instantâneo? Não, mas com o avanço da tecnologia, com o celular, agora praticamente todas as pessoas têm celular e têm acesso à internet, nós podemos ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. Quase em tempo real. Em determinadas situações, em determinadas notícias, em tempo real. Por que em tempo real? Porque à medida que está acontecendo em determinado local, outras pessoas que não estão ali podem ficar sabendo daquela notícia. através das redes sociais, isso mesmo, do acesso com a internet. E como estamos falando de notícia, eu vou aqui apresentar para vocês um jornal impresso. Este é um jornal impresso. Aqui também tem muitas informações. Tem anúncios, muitas notícias e muitas coisas interessantes. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o jornal impresso, hoje, com a situação também que estamos vivendo com a pandemia, nós podemos ter acesso ao jornal digital. Podemos baixar esse jornal no computador ou até mesmo no celular. E ter acesso a todas as notícias que são publicadas em determinados jornais. Existem diversos tipos de jornais. Outro meio também que nós temos acesso a estas informações, as notícias e muitas outras coisas em geral, nós também ficamos sabendo através da televisão, rádio e o que é mais comum, a internet, as redes sociais. Muito bem, crianças. Então, estes são o quê? São textos que têm a finalidade de comunicar alguma notícia. Mas vamos falar mais um pouquinho de outros tipos de textos que também existem. Você sabia que quando nós vamos tomar o medicamento, nós também podemos recorrer a um tipo de texto? Sim, podemos. E sabe qual é este texto? É a bula de remédio. Eu tenho aqui uma bula de um medicamento. A bula de remédio também traz muitas informações. Ela traz informações de como devemos tomar determinado medicamento. Então, ela vem para auxiliar a forma que devemos tomar o dia, o dia não, mas o horário. Ela vem falando em quanto tempo nós devemos tomar aquele determinado medicamento. E outras informações também que ela traz. Então, a bula de remédio também é um tipo de texto. Olha que interessante. Mas será que existem outros tipos de texto? Textos? Sim, existem. Existem diversos tipos de textos. Tem um também que eu trouxe aqui. Que são os manuais. Esse manual é um manual de uso com instruções de como usar. Como usar aqui a impressora, como instalar a impressora no computador, como ter acesso. Então, aqui no manual vem todo o passo a passo. Mas, o manual pode ser também de uma montagem. Uma montagem, por exemplo, de um móvel. O manual também vai ensinar como montar determinado móvel. Crianças, eu recebi este jogo. Ganhei este jogo. Mas, eu não sabia como jogar. Então, qual seria a solução para que eu soubesse como jogar o jogo? Eu deveria, eu devo recorrer ao texto. Isso mesmo. Ao tipo de texto que vai me ensinar o passo a passo de como jogar este jogo. Então, aqui também nós temos um tipo de texto. Isso mesmo. São textos instrucionais que vai também me ajudar como eu devo jogar. Vai me ensinar. Lembram que a receita também é um texto instrucional? Ela ensina você a fazer um alimento. Ensina o passo a passo. E os manuais, manuais de jogos, que também são textos instrucionais, mas também nos ensinam como utilizar, como jogar um jogo. Nesse caso aqui, o manual vai me ajudar como me ensinar como jogar. Certo? Temos aqui um folhetinho, também, olha, que nós encontramos em algumas lojas. Também é um tipo de texto, você sabia? Isso mesmo. Porque aqui nós temos acesso ao produto e aos preços. Então, aqui também nós temos um tipo de texto. Lembra que no início eu falei para vocês que nós também encontramos esses folhetos quando vamos ao supermercado. Lá tem esses folhetos, né? Esse aqui é o do supermercado. Mas não só no supermercado. Algumas lojas também têm uma revistinha que também vão divulgar aqui o seu produto e os valores. Então, são textos que nós utilizamos no nosso dia a dia e muitas das vezes nem percebemos. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto